Não precisa ver Só continua Por mais que você não esteja entendendo Deus está operando Só confia Antes de Ele mudar sua realidade Ele vai mudar sua mentalidade E quando acontecer Você vai entender A dor nunca vai ser maior que o processo Ninguém vai anular a sua esperança A tua identidade está firmada em Deus Se Ele prometeu, confia O tempo da espera é experiência E a sua colheita vai ser consequência Levanta, prossega Mesmo que não veja Deus está fazendo Mesmo que não sinta Deus está fazendo Falta só mais um pouco pra acontecer O tempo de Deus vai chegar pra você Não desista agora Deus está fazendo Com os olhos da fé Continue vendo Você vai viver O que Deus prometeu Pois a caneta que escreve a sua história Está nas mãos de Deus A dor nunca vai ser maior que o processo Ninguém vai anular a sua esperança A tua identidade está firmada em Deus Se Ele prometeu Se Ele prometeu, confia O tempo da espera é experiência E a sua colheita vai ser consequência Levanta, prossega Mesmo que não veja Deus está fazendo Mesmo que não sinta Deus está fazendo Falta só mais um pouco pra acontecer O tempo de Deus vai chegar pra você Não desista agora Deus está fazendo Com os olhos da fé Continua o inverno Você vai viver O que Deus prometeu Pois a caneta que escreve a sua história Está nas mãos de Deus O tempo de Deus vai chegar pra você O tempo de Deus vai chegar pra você Volta só mais um pouco pra acontecer O tempo de Deus vai chegar pra você Não desista agora Não desista agora O tempo de Deus vai chegar pra você Deus vai chegar pra você Deus vai chegar pra você Não desista agora Deus vai chegar pra você Eu não desista agora Legenda Adriana Zanotto